Você que é da roça, já fez um negócio desse com seus parentes da cidade? Coloca nos comentários aí pra nós. É o seguinte, ali tá o companheiro explicando que aquele lugar tem bastante onça, tem bastante cobra, e aí a turma fica, que é da cidade ali, aquele pessoal que tem um shapezinho, falou que eles ficavam andando muito ali fazendo caminhada, né? E o companheiro não gosta muito, pegou aquela caixa de som da JBL, aquelas caixonas que tem um som bom, aquelas grandonas, entrou pra dentro daquele caninha vial ali, e quando vê que não, tá lá, ele escondido entre aquelas canas, a turma passando, conversando, bem distraída, ele pega e liga o som do onça esturrando. Mas não deu outra, acabou aqui rasgando cerca no peito, turma. Ali tem homem, tem mulher, e eu vou falar um negócio pra você. Eu não tentei achar esse vídeo, uma vez eu vi ele completo, a turma mostrando as marcas, pião com a marca de cerca no peito, pião que enroscou e rasgou as costas no meio daquela saruga de capim. Ah, rapaz, você tá doido, hein? Cada uma que o pessoal inventa, é umas brincadeiras assim que você tem que saber com quem brincar, porque é perigoso você perder até a amizade, né? Não, turma, até o próximo vídeo, deixa o like, segue nós, que é pra poder estar acompanhando nosso conteúdo. Tchau, tchau.